Você não vê um apagão aí do nosso procurador-geral, Augusto Aras? Não, não vejo. Estão funcionando. Em termos partidários, o senhor falou que se mostrou bem-vinda a ideia de restrição das coligações proporcionais. A gente já tinha tido ali algumas cláusulas de desempenho que tinham forçado partidos a buscarem federações ou fusões. Que tipo de movimento o senhor espera no mercado de partidos nesse início de nova legislatura? Vai haver novas fusões? Vai haver novas federações? Vai haver novas fusões porque a lei prevê, não é que eles que não atingiram a cláusula de desempenho fazem fusão entre si. Mas é quase que abraço de afogado. São legendas que não conseguiram e não vão conseguir daqui a dois anos mesmo uma fusão. Então eu acho que estamos no rumo certo, isso vai ser muito positivo para o país. E mais, quando elas fazem a fusão, os poucos quadros que elas têm, a lei permite que saiam. E eles vão sair, vão para os grandes partidos. E há um possível fusão do União Brasil que já é fruto de uma fusão com o PP. O senhor acha que acontece? Olha, eu andei conversando com alguns líderes do União Brasil. Eles me disseram que o estatuto deles não permite. Após a fusão com o DEM, DEM-PSL, eles precisam ficar cinco anos sem fazer fusão. Que no máximo podem fazer bloco. O senhor falou que é contra o orçamento secreto. Como fazer então para não ter essa política do Tomalá da Cá? É possível isso? De que maneira se chega a isso? Eu fui prefeito de São Paulo. Você pode consultar os vereadores da Câmara Municipal. Eles não tinham indicação na Prefeitura de São Paulo. Você vai lembrar que os subprefeitos eram os coronéis aposentados da Polícia Militar. Os diretores eram o critério técnico. Que todos os vereadores tinham uma boa relação conosco. Você pode construir essa relação discutindo projetos, programas, propostas, não é? O Brasil precisa amadurecer, Diego. E esse amadurecimento faz com que necessariamente os políticos fisiológicos cada vez sejam um número menor nas nossas apresentações.